Música 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 Eu sei que elas me querem Mas é para casar E eu digo que me esperei Porque depois da festa Tem que te ver nada, meu amigo Música 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 Eu vou para jacaré É bora Música Eu vou para jacaré Paguar é bora Música 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 Se não, eu vou para jacaré Paguar é bora Se não, eu vou para jacaré Paguar é bora Se não, eu vou para jacaré Paguar Música Música